Às 9h16h20min do dia 13 de abril de 2016, no auditório José Nantala Bado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a 11ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Padre José Mildo, Valdo Rodrigues, Fabiana Alessandre e Nathanael Ananias. Análise de matéria em trâmite com prazo de relatoria até 13 de abril de 2016 e da comissão até 25 de abril de 2016. Moção 04-2016 do vereador Jorge Luiz Martins, do PROERD, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudo visando a construção de ecopondos no município. A relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandre. Sr. Presidente, eu queria prorrogar para o prazo da comissão. Perfeito. Então, prorrogado. Registro de matéria que deram entrada na comissão com prazo de relatoria até 20 de abril de 2016 e da comissão até 28 de abril de 2016. Projeto de lei complementar 08-2016 do Executivo Municipal, que concede reajuste do vale a alimentação dos servidores públicos municipais e das outras providências. O relator designado é o vereador Nathanael Ananias. Projeto de resolução 01-2016 do vereador Padre José Mildo, que revoga a resolução 14 de 2 de dezembro de 2015. Relator designado é o vereador Kik Brown. Correspondências recebidas. Ofício 58-2016 do jurídico. Ok, isso daqui é... Todos os vereadores têm cópia. Requerimento de reunião para tratar da judicialização. Ok. Então, foi um convite que foi feito. Está em andamento todas essas questões. Perfeito. Então, está bom. É com relação àquele fórum que nós vamos fazer. Bom, os vereadores têm algum assunto para tratar? Senhor presidente, eu só queria... Só para ter registrado isso. Eu já diria de ter falado na sessão ontem, mas é apenas para ter registrado mesmo. Nós realizamos na última quarta-feira a audiência pública com as páginas, professoras, advogados, Sismub, entre outros. E foi uma audiência muito positiva, de sentido que podemos ouvir as partes e entender um pouquinho melhor do que trata o projeto em questão, que é a criação dos cargos das PDIs. Na segunda-feira, última, dia 11, foi realizada uma nova audiência, avisa a proposta, e da mesma forma havia um grande número de professoras e páginas, aproximadamente 80% das que participaram na última, vieram nessa, e vieram, em média, uns 20% apenas nessa, para que a gente pôde ali levantar e averiguar junto à plateia. Vieram advogados das duas partes e, infelizmente, a audiência pública não aconteceu. O que aconteceu foi um tribunal. Foi uma... Era ali, ó, advogado de defesa, acusação, testemunhas de defesa de um lado, acusação do outro, o réu, a réu era a educação, os jurados eram supostamente os vereadores, e não tinha juiz. Não que o Gabriel não tenha conduzido, o vereador Gabriel não tenha conduzido devidamente a audiência, não quero dizer isso. Mas foi muito mais um tribunal do que uma pauta de diálogo, de construção. Então, eu penso que, infelizmente, a audiência pública dessa semana, o vereador Nathanael estava presente, pode até me corrigir se eu estiver equivocado, por favor. Mas eu penso que não acrescentou tantos elementos e virou até uma troca de... Os próprios advogados acabaram virando ali uma troca de farpas entre eles, muitas vezes, sem olhar ali com seriedade a proposta e o projeto. Então, eu quero só deixar registrado, no sentido de que poderíamos ter aproveitado melhor esse momento de discussão e de construção desse projeto. Pois não, vereador? Só registrar a presença do vereador Kiki Brown. Eu concordo com o senhor, padre. Realmente houve ânimos acalorados. Eu estava vendo que a coisa ia partir para via desfatos em alguns momentos. Porém, eu achei até importante a presença dos advogados representando os professores, porque na outra comissão nós ouvimos o advogado do Sismubi, a advogada do Sismubi. Nesta, as professoras contrataram o advogado para dar o posicionamento delas. Eu acho que até aí a coisa caminhou bem. E, no final, também algumas páginas foram equilibradas, sim, no seu depoimento. No final, houve no meio, sim, algo que parecia esse tribunal, o qual o senhor está mencionando, mas houve algum posicionamento que deu para se salvar. Mas eu volto aqui a deixar a minha indignação. A falta de representantes do Executivo. Jogaram a bomba na nossa mão, vocês se viram e veem o que fazem. E, mesmo que contra ou favorável, é inadmissível a ausência da secretária de Educação em uma audiência pública deste porte. Mesmo que ela for para dar a opinião dela contrária, não, não concordo, foi coisa do prefeito, ou favorável, sei que eles não podem entrar em conflito, mas ela tinha que, pelo menos, responder as indagações que, muitas das vezes, eram feitas a nós, vereadores ou os advogados, que não tinham condições de responder uma delas. Os professores terão prioridade para fazer, está na emenda agora, a escolha da sala de aula. Quem pode responder isso? É a secretária de Educação. Então, houve situações que realmente foram muito críticas, mas, principalmente, por ausência de uma resposta do Executivo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu quero, ontem, nós tivemos a presença da professora Elisabeth Pontes, lá da Universidade de São Francisco, fazendo a apresentação de um dos serviços que a Universidade oferece, e, até por sugestão da vereadora Fabiana, eu gostaria de fazer um convite, encaminhar ao reitor, ao doutor Joel, para que possa enviar um representante da universidade a esta comissão para falar sobre os projetos, outros projetos voltados à comunidade bregantina, tanto na área educacional, na área jurídica, na área de saúde, e aí a gente faz uma agenda com eles nos próximos dias, por gentileza. E se ela pudesse trazer um material até para deixar para nós? Na disposição. Na disposição da casa, acho que é muito importante, porque há muitos serviços que é oferecidos, que eu confesso que eu desconhecia. Perfeito. Bom, então vamos para o encerramento. Encerramento. Hoje foi... Record. Para a gente só não encerrar muito rápido, não é questão de tempo, não. É lembrar que na próxima quarta-feira nós temos audiência, não é isso? Dia 19? Ou é em maio? Ah, em maio, eu estou antecipando tudo. O fórum, não é? O fórum, fórum, fórum. Tem que agilizar isso depois. É para maio. Obrigado. Outra coisa, vou fazer uma correção. O pessoal falou assim, você está louco. Ontem, na minha fala, eu fui bastante, fui ao extremo. A questão, então, para poder dar a correção salarial, fecha a unidade de saúde e fecha salas de aula. Lógico que isso não pode acontecer. Mas é necessário, sim, abrir o orçamento do município e aí colocar, olha, gente, para que nós possamos dar o mínimo da revisão, nós vamos ter que cortar esse ou aquele serviço. Só para fazer uma correção, pessoal, você está louco? Agora sim, encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão às 9 horas e 27 minutos. Ficando os senhores vereadores convocados para o trabalho da 12ª sessão a se realizar às 9 horas do próximo dia 20 de abril de 2016. Tenham todos um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.